Três pessoas foram presas na cidade de Patinga. As prisões foram realizadas durante uma operação policial nos bairros Jardim Panorama e Caravelas e foi deflagrada por meio de uma denúncia. A Gisele Ferreira tem detalhes, né? O que essa denúncia informou a Polícia Militar aí, Gisele? A denúncia era de tráfico de drogas na rua Amazonita, no bairro Jardim Panorama. Mais uma vez, né? Os policiais estavam atrás de um homem. O alvo dessa denúncia é um homem de 30 anos, que estaria ali fazendo, comercializando entorpecentes. Inclusive, utilizava uma moto para poder fazer essa entrega. A polícia planejou uma operação, passou a monitorar esses suspeitos. Quando, então, viu ali a movimentação de duas pessoas chegando em um carro, ele depois chegou em uma moto, a polícia... Mas, naquele momento, a polícia decidiu não fazer a abordagem. Os policiais deixaram que eles saíssem do local e eles foram abordados em outro trecho, em outro local aqui em Ipatinga. Com as pessoas que estavam dentro deste veículo, a polícia encontrou buchas de maconha, três buchas de maconha. Agora, com o alvo da denúncia, que é o homem de 30 anos, a polícia foi à casa dele e encontrou ali, olha só, 86 porções de maconha, uma porção de rachixe, uma balança de precisão e uma faca. Todo este material foi apreendido e levado para a delegacia de polícia civil. Os detidos, tanto quem estava no veículo, e quanto este alvo principal da polícia, também, os três foram encaminhados para a polícia civil. Nico? É a denúncia anônima ajudando aí, né, Gisele?